O principal desafio de ser mulher, na minha opinião, é desempenhar bem a multiplicidade de papéis que lhes são atribuídos. A mulher tem uma multiplicidade de atribuições. Ela é mãe, ela é esposa, ela é profissional, ela é filha. Então, na minha opinião, o principal desafio dela é conseguir conciliar tudo de forma que ela consiga atender bem, pelo menos dentro de uma boa expectativa e consiga ser feliz no final de tudo. Então, pra mim, esse é o principal desafio da mulher hoje.